Então esse é o arquivinho base que vocês vão abrir, lembrando, não sei se o de vocês vai abrir já maximizado, mas Alt e W intercala entre as quatro viewports e uma viewport. Então se esse aqui, vista lateral esquerda, left, apertar Z para zoom, ele maximiza tudo que eu tenho. Cliquei nessa viewport, Alt e W, ele aumentou essa viewport aqui. Então a gente vai, para começar a fazer aquela torre lá, a gente vai fazer então um box aqui e vamos começar a fazer esse centro. Então a gente vai fazer uma caixa e vai fazer um volumezinho dessa caixa, fazer uma matriz dessa caixa, empilhar elas, uma cópia em matriz e subtrair dessa primeira. Fazer também uma subtração aqui em cima e depois vamos fazer duas caixas para fazer essa subtração aqui de baixo. Então vamos lá, começando para criar uma coisa nova, nossa primeira aba de criação. Se eu não tenho objeto aqui, eu posso de repente estar com outra coisa selecionada aqui. Nessa aula a gente vai trabalhar com Standard Primitives e vai trabalhar também com Compound Objects, ou seja, objetos compostos e os primitivos padrão. Então primitivo padrão ali, box, clico e arrasto do altura. Notem, o box ainda está selecionado, se eu clicar de novo aqui ele vai fazer um segundo box. Para eu sair do ESC ele larga a ferramenta, vou deletar esse segundo que não me interessa e agora que eu já criei ele não aparece aqui para eu editar o tamanho dele corretamente. Sem problema, só clicar na aba ali de modificação do lado e eu posso ajustar a configuração desse volume, tá? Então vamos fazer esse volume aqui com 30 por 30 metros e 200 metros de altura. Ou no meu caso aqui que eu estou trabalhando em centímetros, 30 por 30 por 200 também, tá? Não preciso me ater a unidade, vamos trabalhar só com o valor para não precisar ficar fazendo conversão. É como se eu estivesse trabalhando em escala. Então 30 por 30 por 200 pode deixar um segmento cada um, não preciso me preocupar. Ah, mas eu fiz ele fora do centro. Se eu quiser centralizar ele bem no meio do meu mundo aqui, né? Eu posso selecionar minha ferramenta mover, tecla de atalho W. W, ele pulou daqui, ó, de seleção que é Q, para mover que é W, bem do lado do Q. Já para aprender uma coisinha nova, essa aqui do lado é E, que é rotação, e do lado R, que é escala. Então, Q, seleção, W, mover, E, rotação, R, escala. Tudo bem? Aí eu falei tudo isso, se você tiver instalado em português o seu 3D Max, as teclas de atalho são diferentes. Mas a gente vai sempre falar das teclas de atalho em inglês. Estou ali no mover. Vou, botão direito aqui, ó, clicar no X, ele zerou o X. Cliquei no botão direito aqui na setinha do Y, ele zerou o Y, o Z já estava zero, né? Então, esse Z é a partir do centro da base, que é onde este manipulador aqui, o meu gizmo, está conectado. Eu tenho as opções de mover o gizmo para outro ponto dessa caixa e aí o zero vai ser em relação àquele ponto, digamos, o cordão umbilical daquela peça. Não vou fazer isso, é mais uma questão de curiosidade. Nesse momento é legal eu sempre sair da ferramenta mover para eu não acabar sem querer fazendo isso aqui e mover a minha caixa sem querer, né? Então, Q, ó, se eu mexer o meu mouse ali eu não vou acabar sem querer movendo a caixa, tá? Agora eu quero fazer uma segunda caixa que eu quero ajustar a posição dessa segunda caixa relativa a essa primeira. Posso fazer isso em perspectiva, mas a gente vai trabalhar com as vistas que favorecem isso para a gente. Então, eu teria duas opções aqui, eu posso dar Alt e W e clicar aqui na Viewport, né? Que estou vendo de topo, ok? Para desenhar aqui, então está aqui a minha caixa, ó, se eu clico aqui e ele seleciona lá, é o mesmo objeto, tá? Posso fazer isso aqui ou eu posso vir aqui mesmo e mudar a vista, né? No momento estou vendo em perspectiva, mas, ó, se eu clicar aqui e olhar nesse menuzinho, ó, top, bottom, front, back, eu posso mudar aqui também. E essas letras aqui são as minhas teclas de atalho. Então, se eu quiser, né, para eu não precisar ficar mudando de uma para outra, não reduzir a minha área de trabalho, posso deixar a minha Viewport maximizada, Alt e W, e ir direto na tecla de atalho. Vista de topo, T, foi para a vista de topo, ok? Então, eu vou desenhar uma segunda caixa aqui, mesma coisa, aba de criação, caixa. Quero fazer uma caixa um pouquinho maior do que essa, tá? Então, faço assim, ah, qual é o tamanho? O tamanho não precisa se importar com isso nesse momento. Mas, se eu quiser, né, eu poderia botar aqui, né, um valor qualquer, ó, 40, 40 e 40, pronto. Não que isso aqui importe. Mas esse aqui vai ser o meu pavimento, que eu vou subtrair, né? Então, essa caixa aqui, ela vai fazer esses buracos aqui, onde eu botei o vidro depois. Então, vamos ajustar isso aí. Bom, coloquei, agora eu preciso alinhar uma a outra para eu saber a posição relativa das duas, né? Porque ela, eu poderia ter desenhado isso aqui em qualquer lugar, inclusive aqui fora, tá? E aí eu vou alinhar com a minha torre aqui, para que eu consiga fazer operações com os dois objetos. Então, ó, ferramenta alinhar aqui em cima. E aí eu vou, já estou com o objeto selecionado, eu vou selecionar o segundo objeto com o qual eu quero alinhar. Cliquei. E ele me abriu essa caixa de diálogo. Então, ele, eu posso selecionar tudo o que eu quiser alinhar diretamente dessa caixa. Por exemplo, quero alinhar nos três eixos, ou eu quero alinhar somente em um eixo, tá? Então, nesse momento eu vou alinhar somente em um eixo. Deselecionei tanto o eixo Z, quanto o eixo Y. Então, somente em X, somente aqui, ó, da direita para a esquerda. Isso aqui é em relação ao objeto que eu selecionei e ao meu objeto-alvo, que é a torre. Então, se eu selecionar mínimo, ele alinha aqui, ó, a direita, né? Mínimo dos dois, ó, alinhou nesta face. Então, eu posso fazer o mínimo do meu objeto com o centro do target, é o que ele fez aqui. Posso fazer o mínimo com o mínimo, o mínimo com o máximo. Então, eu posso testar algumas alternativas para entender a lógica por trás dele. No nosso caso aqui, eu quero em X o máximo com o máximo, ou seja, esse lado direito aqui é alinhado, ok? Então, o máximo com o máximo, o X está tudo ok, é só dar ok. Está alinhado ali. Agora, eu quero mover isso aqui, né, 6 para o lado, 6 metros ou 6 centímetros, para ele ter um pedaço, né, aqui atrás conectado ainda no objeto original. Então, é em X, 6 para a esquerda, né, para a esquerda é negativo em X. Então, 6 mais 5, 11, menos 11. E ele moveu 6 para o lado. Vamos dar uma olhada em perspectiva aqui, como é que está esse objeto, né, vamos mudar. Ah, mas ele está em wireframe, né, está transparente ali, é só apertar F3 que ele muda aqui para sombreado, tá? Então, F3 intercala esses dois modos de visão. A altura dele não está de acordo com o que eu quero. Eu quero uma altura aí de 3 metros, né. Então, eu vou ajustar a altura dele, selecionar o objeto aqui, aba de modificar, e eu vou mudar somente a altura do objeto ali para 3 metros. Tudo bem? E ele não vai começar lá de baixo, ele é só o meio do prédio que tem esses andares aqui, né. Então, eu, se eu estivesse projetando, eu definiria isso, né, eu escolheria qual seria essa altura que ele começa para o nosso exercício aqui, e ele vai começar a uma altura de 40, ok? Então, eu vou, de novo, selecionar mover, e eu quero Z igual a 40 aqui, ó, tá? Então, eu vou selecionar aqui, vou botar, ó, 40, enter. Ele subiu para 40, meu andar. E aí, agora, eu quero duplicar ele, né, quero replicar uma série desse elemento para eu poder depois subtrair da minha torre. Como que eu faço isso? Editar. Aliás, ferramentas. Array, né, o nosso Array ali, igual do AutoCAD. Array ou matriz. Aqui eu tenho, se eu quero que isso seja uma matriz 3D, então eu poderia fazer quantas cópias eu quisesse em todas as direções, né, mas eu vou fazer somente 1D, ó, só está selecionado 1D aqui. Poderia selecionar 2D ou 3D. O tipo do objeto, né, ele vai fazer cópias. Aí lembra que a gente comentou que cópia é diferente de instância, que é diferente de referência. Eu vou querer modificar o último objeto, então, se eu fizer instância ou referência, ele vai afetar os outros. Eu vou selecionar cópia. Aí aqui, ó, incremental, significa que ele vai adicionar, né, vai incrementando, vai adicionando um valor para fazer as cópias. Está zero, por isso que não está aparecendo nada aqui. Vou ligar a preview e vou botar um valor aqui, ó. Vou botar 5. Ó, botou 5 entre cada um. Se eu botar 10 aqui em Z, ó, 10 de espaço entre cada um. Então, ele já tem 3 de altura. Se eu botar 3, ele vai ficar um coladinho no outro, né? Porque é exatamente a altura. Ele pega, por exemplo, o ponto da base e quanto de distância até o próximo ponto da base. Se ele tem exatamente o mesmo valor da altura, o ponto da base de um está no topo do outro. Por isso que parece sólido. Vamos botar aí o valor também de um andar entre eles. Então, vou botar 6. Aí ele tem, ó, 3 de altura, 3 de vazio. 3 de altura, 3 de vazio, né? Ou seja, o ponto da base do segundo objeto começa a 6 da base do anterior. Tudo bem? Isso aí depois eu explico de novo como funciona a lógica da matriz, tá? Aqui eu vou botar o número de objetos. Botar 16 objetos. Então, eu vou deixar 15 andares e esse último eu vou modificar para fazer aquele recorte na parte superior. Se eu estou satisfeito com o que eu quero, vou confirmar, né? Se eu quero referência, instância ou cópia. Tá? E vou dar OK. Então, ele criou todos os objetos ali. Está selecionado o último. Tá? Eu posso modificar, posso clicar qualquer um deles e posso modificar eles, né? Vou aumentar aqui a altura desse aqui para 30. Tudo bem? Então, todos eles estão... Eu posso modificar um e ele não vai modificar os outros. Todos os objetos apareceram aqui, ó. Vou renomear esse objeto principal aqui para eu não confundir com os outros. Vou chamar ele aqui de torre. Ok? E aí eu tenho esses elementos que eu quero subtrair da minha torre. Como que eu faço isso? Aí que eu vou fazer um objeto composto, né? Eu vou entrar lá no criação e vou mudar aqui dos Standard Primitives eu vou para o Compound Objects. E vou selecionar, né? A minha torre. E vou selecionar, vamos ver esse aqui, ó. Pro Boolean. E aí ele me abre um conjunto de opções aqui, né? Então, todas aqui, ó. Parâmetros, operações. Eu posso fazer união, intersecção, subtração. Posso dar merge, né? Juntar dois objetos. Atachar, linkar, linkar um no outro, inserir, imprint como um carimbo. Então, eu tenho várias opções que eu posso fazer aqui. Vou deixar selecionado aqui subtração, que é o que eu quero fazer. E eu vou clicar aqui, ó. Start Picking, né? Começar a selecionar os objetos que eu quero subtrair desse objeto que eu apliquei uma operação boleano. Start Picking e cliquei aqui, ó. Ele imediatamente aplicou isso aqui, ó. Se eu continuar selecionando, ó. Tá azulzinho, ainda está ativo, tá? Se eu clicar, ele vai subtraindo. Posso clicar aqui também, ó. E ele vai subtraindo, ó. Eu tenho uma outra opção que é apertar a tecla H. Ele... Aparece uma réplica disso aqui, que aí eu posso fazer uma seleção conjunta, ó. Com o Shift, selecionar tudo que é Box e dar Pick. E aí ele selecionou todos, tá? Ah, não tem mais nada para selecionar. Eu não quero clicar sem querer no plano, tal. Vou desligar a minha operação. Só clicar aqui novamente, ele parou de aplicar, ó. Se eu clicar no plano, ele não pega nada. Tudo bem? Esse objeto que está selecionado aqui do lado, ó. Ele criou esse modificador. Que é uma operação boleana, tá? Então eu posso sempre vir aqui na aba de modificação. E selecionar qualquer operação e acrescentar ou subtrair ou fazer interseção de outros objetos. Todo modificador, ele tem mais, né? Eu posso ir levando para baixo e ver todas as opções desse objeto, tá? Então, por exemplo, se eu pegar isso aqui e descer um pouquinho. Todo objeto que eu fiz, a união ou subtração, ele está aqui, ó. Está tudo acrescentado ali. E depois eu vou ver que eu tenho como reexibir ele e ajustar, por exemplo. Então isso aqui não é definitivo. Ele não é o que a gente diria destrutivo, né? Ele não fez um recorte permanente nesse objeto. Eu posso sempre vir aqui, ó. E selecionar aqui, ó. Display Operants. Né? Então os objetos que fazem essa operação, né? E aí eu posso selecionar qualquer um desses objetos e modificar eles. Tá? Então ele é, ele não é uma mudança destrutiva. Ele guarda, ele lembra de tudo que eu fiz. Vou clicar aqui para ele me mostrar os resultados. E ele me faz esse resultado. Bom, aí eu quero cobrir isso aqui. Eu fiz aqui um vazado, né? E eu quero botar o que seria um vidro desses ambientes aqui. Mesma coisa, eu vou fazer um novo box que eu vou adicionar a esse objeto. Como é que eu faço um novo box em relação ao primeiro? T, vista de topo. Ah, mas eu não quero ver assim. Eu quero ver ele transparente, né? F3, para mudar para Wireframe. Note que isso aqui já é um objeto composto. Ele tem essa linha aqui porque é a divisão da área que é sólido com a área que é vazado. Tá? E aí a gente vai fazer o vidro. Bom, vou fazer um novo box. Objeto. Não estou achando box aqui porque eu estou com os objetos compostos, mas eu clico aqui e boto Standard Primitives. De novo. Tá? E vou criar um box. Clicar aqui. Esse, o tamanho certinho, não precisaria colocar agora, poderia depois ajustar em Modify, mas como já está aqui, ó, vou clicar duas vezes aqui e vou botar o tamanho dele aqui, ó. Vinte e oito por vinte e oito por vinte e oito por cento e vinte e oito. Ok? Vou dar ESC para sair do box e vou olhar em perspectiva para ver o que ele fez, ó. Ele fez um novo box que está lá embaixo, tá vendo? Está selecionado ali, ó. Está saindo do ambiente, não está direitinho na posição que ele deveria estar. Mas ele está desde lá de baixo até aqui em cima, tá? Vou olhar de topo de novo. F3 e vamos fazer, vamos alinhar esse objeto, então. Conferir se ele está com o tamanho correto, vinte e oito, vinte e oito, vinte e oito e vinte e oito. E vou alinhar com este objeto aqui. Ele estava com a última opção que eu fiz, ó. Alinhar somente em X, máximo, máximo. Eu quero em X e Y agora, né, que eu quero que ele alinhe tanto na vertical quanto na horizontal aqui, né, Tanto direita e esquerda quanto acima e abaixo. Mas não pelo máximo, mas pelo centro. Ou seja, o centro do objeto que eu desenhei com o centro do objeto de destino. E aí eu dou OK. Vamos ver como é que ficou isso aí. Vou tirar da ferramenta mover, né, para ele não mover sem querer. Apertar F3 para ele ficar sólido. E ele cobriu, ó, o objeto onde eu tinha recortado. O tamanho dessa reentrância aqui é só um cálculo, né. Então a gente fez vinte e oito por vinte e oito por cento e vinte e oito. E o objeto inicial que a gente fez da torre era trinta por trinta por duzentos. Então essa diferença, essa reentrância tem dois, né, de diferença na largura. Então ficou um para cada lado, né, só para dar aquele volume. Bom, agora eu quero juntar as duas coisas. O que eu faço? Não preciso mais, né, nesse momento ir lá e fazer novamente compound objects. Porque se eu selecionar esse elemento aqui, ele já tem o operador aqui, ó. Então lembra, ele está adicionando esses elementos, esses modificadores. Ele criou o box e acrescentou um modificador de operação booleana em cima do box. Então eu posso só, selecionando ele, selecionar o modificador. E agora eu vou fazer assim, ó. Union. E selecionar o que eu quero unir. Cliquei ali. Desapareceu daqui, né, todo objeto que eu estou acrescentando na operação, ele está virando um objeto subordinado a esse aqui. Então ele desaparece, né. E eu tenho aqui, ó. Subtrair, subtrair, subtrair. E o que eu acabei de fazer agora, Union, box 1 ali embaixo. Tá? Para eu não correr o risco de clicar no plano e acrescentar, sair ali, né. Vou clicar no Start Picking de novo para sair. Agora se eu clicar ele não faz mais nada. Então até esse momento aqui, a gente fez o elemento, fez o vidro. Agora a gente vai fazer o vazio embaixo e começar a modelar o que vai aqui dentro. Começar desenhando então o vazio aqui embaixo. Mesmo processo que a gente fez para desenhar esses de cima, tá. Então vou lá, vou apertar Top, vista de topo, ok. E já está em F3, né, já está com o wireframe. Vou fazer dois vazios, né. Um aqui que vai atravessar de cima a baixo e um que iria atravessar aqui da direita a esquerda, tá. Então vamos lá, mais box e vou desenhar o primeiro box aqui. A dimensão desse box aqui vai ter 50. Tab ele vai para o de baixo, né. Que vai ser 18. Por 36. E o resto pode deixar 1. Tá, então ele atravessou de fora a fora, depois eu vou ajustar a posição dele. Mas já vou desenhar um segundo aqui, ó. Que vai ter 18 por 41 por 36. Primeiro box, o box vertical, vou centralizar com a minha torre. Depois o box horizontal, vou centralizar com a minha torre, tá. Selecionar, seleciono vertical, alinhar com a torre, centro, centro, ok. E agora, vou somente em X, alinhar essa face com essa face aqui. Alinhar com este elemento e vou tirar o Y. Máximo, máximo. Então ele alinhou a face direita com a face direita. Agora sim, olhando lá em perspectiva, com o F3 ligado, é esse elemento aqui, né. Esses dois. Um T que atravessa para fazer essa pilastra aqui na frente. Ok? Mesmo processo. Seleciono a minha torre e vou subtrair esses dois objetos. Vou em modificar, que eu já tenho o meu operador de operação boleana. E eu vou selecionar subtração e começar a selecionar os objetos. Seleciono um, seleciono dois e clico novamente para parar de selecionar. E aí eu fiz o vazio da torre ali. Agora eu quero aumentar um pouquinho a espessura desse objeto aqui, tá. Então eu tenho que selecionar aqui, ó. E no modificador, eu vou pedir aqui em display, que ao invés de ele me mostrar o result, ele me mostre o operands. Ok? Então ele está me mostrando todos os operadores, ó. Inclusive esses dois que eu acabei de subtrair. Tudo que foi subtraído e adicionado está aqui. Aí eu vou selecionar só esse objeto aqui e vou ajustar a posição dele agora. Está em menos 11, né? 6. Mas eu queria que ele ficasse exatamente na metade. Se isso aqui tem 30, eu queria que essa face externa estivesse, a partir daqui, 15. Ele já andou 6. Então eu tenho que acrescentar mais quanto? Mais 9, né? Então vamos ver. Tem que ir em x no negativo. 9 mais 11, 17. Ok? Aí essa face aqui está exatamente na metade do outro objeto. Note que ele continua sendo subtraído, ó. Está aqui a operação dele, ó. Subtraction, box 17. Ele só está aparecendo aqui porque eu pedi para ele mostrar o operands. Se eu selecionar resultado, ele volta a estar com a operação completa lá. Bom, então lembrando, né? Só caso queira mexer só nos operadores aqui, mesmo que eu esteja com o operador habilitado, se eu estiver na raiz em boleano lá, eu acabo mexendo todo o objeto, né? Para que eu consiga selecionar e afetar cada objeto, eu preciso estar na linha de baixo aqui em operadores, tá? Aí eu consigo afetar somente um objeto, tudo bem? Uma vez que eu já fiz essas modificações, vou voltar ali em display result e ele, ó, pulou para a linha de cima. Bom, fiz esse elemento agora, agora eu preciso fazer aquele elemento cilíndrico que está inserido nesse espaço aqui. Vamos criar um cilindro. Aba de criação, Standard Primitives, a gente tem ali, ó, Cylinder. Se eu clicar em Cylinder e clicar aqui, ó, e mexer, ele não está criando em cima do meu objeto, da torre, né? Ele está criando no Z igual a zero, ou seja, no chão. Mas e se eu quero criar no topo do prédio, ou já criar ele aqui? Eu tenho essa opção aqui, ó, Autogrid. Se eu clicar, agora ele identifica, ó, que está em cima daquele objeto, que está aqui, que está na lateral. Está vendo que ele está ajustando o UCS, o manipulador ali, ó? Então eu poderia criar um cilindro aqui, se eu quisesse, tá? Mas eu não quero, eu quero criar aqui. Então eu vou clicar e arrastar, e já vou dar a altura. E eu poderia ajustar isso depois, mas eu já vou me acostumar, como eu sei, né? Nesse momento, o tamanho do cilindro que eu quero, para diminuir o número de passos aí, já vou botar o tamanho correto do cilindro, tá? Raio 13, altura 30, segmentos da altura, né? Quantas subdivisões ele vai ter aqui? 8. E lados, né? Quanto maior o número de lados, mais redondo vai parecer esse cilindro. Se eu diminuir isso aqui para 5, ele virou outro elemento, né? Não é mais um cilindro. 6, e assim vai. Quanto maior o número de lados, menor essa subdivisão, e mais redondo ele parece. Vamos trabalhar com 20, ok? Bom, agora eu vou ficar só com esse cilindro aqui, eu vou isolar o resto, né? Botão direito aqui, isolate selection, para eu não acabar selecionando novamente a minha torre e afetando ela. Tudo bem? Antes de fazer isso eu precisava centralizar, só para não errar. End isolate, vista de topo, vamos centralizar com a nossa torre. Mesmo processo que a gente usou a linha A até agora. Alinhar, estou com o cilindro selecionado. Alinhar, seleciona a torre. Então eu vou pedir para alinhar tanto em X quanto em Y, e centro com centro. Tudo bem? Então meu cilindro está bem centralizado na torre. Dou ok. Vamos olhar em perspectiva o que aconteceu ali. Ele está centralizadinho. Poderia deixar assim, mas se a gente ver a nossa imagem lá, a gente vai ver que ele é meio ovalado, né? Ele não é bem um cilindro. Então eu posso ajustar isso. Como que eu ajusto isso? Eu vou usar a escala, né? Então vou selecionar aqui a escala, tecla de atalho R, e eu posso escalonar ele em somente um eixo. Eu vou isolar aqui um segundo, para a gente notar bem o que acontece. Vou escalonar somente em X, eu consigo modificar ele somente em X. Note o que acontece. Quando eu não modifiquei o meu objeto, todos os valores aqui são 100. O que é esse valor aqui? É o percentual de escala. Ele está 100% do tamanho original. Se eu começo a aumentar, ele vai aumentando. 200%, 300%, 400%, tá? Então vamos reduzir somente em X para 70%. Novamente, eu tenho duas maneiras de fazer isso. Eu posso apertar o meu X e começar a empurrar até aparecer 70 lá embaixo. 70% e solto. Então agora ele ficou com 70% do tamanho original. Ou, estou dando CTRL Z, eu posso botar o valor direto aqui, 70, ENTER. Opa, foi em todos agora. É, ele escalonou todos, eu sou obrigado então a fazer com o X aqui. Então vamos botar ali até 70. Porque eu quero somente uma dimensão. Tudo bem? Então tenho ali o meu cilindro e agora eu vou começar a fazer modificações nele para deixar ele com esse aspecto aqui, ó. Fazer os vidros e inserir ele lá. Bom, a gente já fez isso. Vou deixar aqui em F3 assim para ficar um pouquinho mais fácil de ver. Embora não tenha ficado. A gente já fez isso, mas vamos fazer novamente. Vou deixar em seleção. Eu quero o que? Eu quero editar isso aqui para selecionar essa linha e fazer o loop. E depois duplicar essas linhas como a gente fez no objeto anterior. Mas eu não tenho aqui, ó, aquele Edit Poly, né? Eu poderia botar, clicar aqui e aplicar o modificador por aqui. A gente já fez isso. Mas como é um modificador que se usa bastante, ele tem a opção também, ó, se eu clicar com o botão direito, Convert to Editable Poly, tá vendo? Se eu clicar aqui, ele botou ali, ó, converteu para um objeto, né, de polígonos editáveis. O que que eu posso fazer aí? Vou selecionar Edges. Vou clicar numa linha horizontal aqui. E aí eu vou selecionar esse ring. E ele vai pegar todos os anéis, né? Então, ele entendeu que eu peguei um segmento. Todos os anéis, todas as subdivisões. Vou tirar com o Alt, o topo e a base. Aí eu tenho só os intermediários. Então, apertei o Alt e cliquei nas duas linhas. E vou usar o meu amigo Loop. Aí ele selecionou todos os segmentos naquela linha, né? Ele fez o Loop. Bom, agora eu quero editar isso aqui, eu quero duplicar essas faces. Eu vou vir aqui embaixo, né, Edit Edges, tudo bem? E vou aplicar o Chamfer. Só que eu não vou clicar aqui direto, eu vou clicar do ladinho para aparecer aqui o manipulador com as configurações. O que que eu vou botar no Chamfer? Eu vou só reduzir esse tamanho aqui para 0,6. Então, o que que ele fez? Ele duplicou, ele botou mais uma linha aqui, a 0,6 da primeira. Tudo bem? Vocês deveriam ter essas tirinhas aqui no meio do cilindro. Como está de acordo com o que eu quero, vou clicar para aceitar a modificação. E agora, eu vou aplicar, vou mudar o modo de seleção, né? Eu quero selecionar só essas tiras aqui, mas não a Add, mas assim o polígono. Vou botar numa vista frontal aqui. Ficar mais fácil de ver. E eu vou selecionar, ó, polígono, né? Polígono. Só as tirinhas, ó. Com o Ctrl para adicionar a seleção, vou selecionar só as tirinhas. Só entre as duas linhas. Quando eu estou com tudo selecionado, eu vou aplicar agora um modificador que é bem útil, né? É bem comum quando a gente está fazendo modelagem, que é o Bevel. Tá? Clicar aqui na modificação. Ele saiu todo torto é porque eu não configurei ele ainda. Mas ele, basicamente, a função dele é fazer esse deslocamento. Vou mudar aqui para local normal, ou seja, normal a partir do local onde ele está inserido. Como o valor é positivo, ele foi para fora. Se eu botar um valor negativo, vou botar menos 1, que é o que a gente quer, ele foi para dentro. Tá? Então, vai simular a nossa janela lá, ó. Mas note que ele está em um triângulo aqui, né? Isso é esse segundo valor aqui, ó. Se eu mexo nele, ó. Tá vendo? Ele vai aumentando, né? Vai afastando uma linha da outra ali, ó. Se eu botar, vamos ver ali, ó, 0. Ele está reto, ou seja, dessa linha ele foi reto, 90 graus. Conforme eu vou... Modifiquei o valor errado aqui, peraí. Conforme eu vou modificando ele, ó, indo para valores positivos, ele está fazendo um vinco para dentro, né? Ele está diminuindo esse ângulo entre essa face e a outra face. Conforme eu vou para valores negativos, ele vai aumentando aquele ângulo, tá? Até virar 0 ali, ó. Vamos botar um pouquinho só, só para dar uma suavidade, 0.1 menos 0.1. Aí ele não está bem 90 graus, ele está um pouquinho menos que 90. E aí dou ok. Então, a gente fez essa reentrância ali para dar essa sensação de que é uma janela, né? E o peitorio é um pouquinho afastado. Tudo bem? Uma vez que tiver tudo configurado da maneira que a gente quer, eu sempre devo lembrar, né? Sair do modo de edição. Nesse momento eu estou no modo de edição da poligonal aqui, ó. Vou clicar na raiz aqui em Edit Poly, para ele sair do modo de edição e eu não acabar fazendo uma modificação que eu não queria. Lembrando, né? Isso aqui é tudo uma única face. Depois a gente vai ver que eu vou ter que, de alguma maneira, dizer como que eu vou aplicar materiais diferentes a cada pedaço dele. Mas é um único objeto, é uma malha que eu subdivido e modifico ela da maneira que eu quero. Se a gente fosse fazer isso aqui no SketchUp, por exemplo, cada pedacinho desse seria uma face. E aí o nosso arquivo fica mais pesado, tá? Quando a gente compara as softwares. Vou fazer o quê? Botão direito. Terminar o isolamento. Então a gente tem esse objeto ali em cima, né? Esse cilindro. Vou mover ele mais ou menos no meio, para que a metade dele fique inserida no objeto ali. Então vou selecionar o objeto, mover. Ele está bem no meio ali, ó. Trazer visualmente mesmo, não preciso me preocupar, até ficar aqui na metade. E agora eu quero duplicar esse objeto, né? Eu quero duplicar ele para baixo. No edifício anterior, o que a gente fez? A gente veio em editar e clonar, né? Mas tem uma maneira, né? Uma tecla de atalho de fazer isso, que é o quê? Dentro da ferramenta mover, antes de clicar no eixo que eu quero copiar, eu vou apertar a tecla shift. Então, tecla shift, e agora eu vou arrastar como se eu fosse mover. Mas como a tecla shift está apertada, ele vai me dar a opção de fazer uma cópia, ó. Shift, mover para baixo. E ele apareceu a janelinha de clonar. Tudo bem? Mesma coisa, nada mudou. Se for instância, o que eu mudar em um, muda no outro. Se for referência, a mudança até esse momento, ele mantém, né? Ou seja, o que eu mudar em um do passado, ele vai mudar no outro. E cópias são totalmente independentes. Vamos deixar a cópia. Ok. Esse novo objeto, ele, para ele não ficar flutuando, eu vou vir aqui em Z e voltar o Z para zero, ó. Botão direito aqui, Z igual a zero. Vou posicionar ele em X aqui também, para ficar igual ao outro. Mais ou menos na metade aqui, inserido no pilar. E vou escalonar ele agora, para que esse topo aqui entre, né? Para que o topo do cilindro chegue até o final do átrio. Ferramenta escalonar, tecla de atalho R. Posso pegar no Y aqui, ó, só em Y, tá? Ou Z, dependendo da visão que você tiver. Posso vazar um pedacinho, posso ultrapassar ali, não tem problema, tá? Vou olhar em perspectiva o que eu acabei de fazer ali, como é que está o meu objeto. Então, cliquei fora ali, ó. Tem um cilindro que está passando ali, mas aqui a gente não vai ver, então não tem problema. E dois cilindros. Agora eu vou unir tudo isso aqui para depois, as edições que eu for fazer depois, né? Se apliquem a todos os elementos, e eu não tenho que ficar repetindo os passos para elementos que estão soltos. Como que eu faço união? Já aprendemos isso também, né? Seleciono a minha torre, que já tem o modificador boleano aplicado. Vou selecionar o que eu quero fazer com ele, quero unir. E vou clicar em Start Picking, para selecionar os objetos que eu quero unir a ele. Ou seja, este cilindro e este cilindro. E aí eles vão aparecer aqui embaixo, tá? Tá lá, ó. Cilinder 1, Cilinder 2, tá? Como eu já selecionei tudo, para eu não acabar selecionando plano e outros objetos, eu vou clicar novamente aqui no Start Picking para parar de selecionar objetos. E aí, ó, um único objeto, se eu mudar a cor dele, ele muda a cor de todos os objetos. Bom, primeiro para fazer o telhado, né? A gente está com um objeto aqui que está unido, e da mesma forma como a gente mexeu com o cilindro, com as faces e tudo mais, eu não consigo fazer isso enquanto ele está com essa operação boleano. A primeira coisa que eu preciso fazer é transformar ele, então, com faces editáveis, né? Naquele Editable Poly, tá? Mesma maneira que a gente fez com o cilindro. Botão direito em cima do objeto, converter para Editable Poly. No momento que eu fiz isso, ele entrou ali as opções, ó. Eu consigo selecionar vértices, faces, arestas, tudo bem? Vou selecionar arestas, e vou selecionar esta aresta aqui de cima, da parte de trás do meu edifício. Notem que, neste momento, eu estou com a ferramenta de mover, e estou movendo esta aresta. Ele está me dizendo que a altura daquela aresta é 200. Lembra quando a gente fez o nosso box original, a altura do box era 200. Então, estas quatro arestas do topo estão a uma altura de 200 do nosso plano horizontal, que é o zero, né? Que é este plano aqui. Se eu mexer o Z, ele mexe aquilo lá e deforma. Eu poderia fazer isso visualmente, não teria problema algum, Mas, para a gente tentar chegar todo mundo no mesmo resultado, vamos mudar, né? Vamos baixar ele 40. Poderia mover aqui, ou eu posso simplesmente mudar aqui o Z, ó, de 200 para 160, Enter. Então, ele abaixou 40 esta aresta e modificou esta face no processo. Quero selecionar esta face agora para brincar com ela. Ter que mudar aqui para face e clicar na face que eu quero trabalhar. Tudo bem? Agora, o que a gente quer? A gente já fez isso no outro prédio, eu quero dar um offset, né? Dividir esta face com uma face um pouco menor. Quero inserir novas faces dentro desta face. Vou aqui em Insert. Na propriedade, ó, ele já está me dando a opção. Vou deixar aqui, ó, por polígono, com uma distância de 2. E vou dar OK. Então, ele inseriu, ó, pegou todas as faces e jogou 2 para dentro. Agora, eu tenho uma maneira de dar uma espessura para isso, né? Eu quero empurrar isso para trás ou para fora. O que seria o empurrar e puxar do SketchUp, né? Para a gente aqui, isso aqui é a extrusão, tá? Então, eu venho aqui em Extrude. E quando eu clico nas configurações, ele automaticamente jogou para fora. Mas eu posso ajustar aqui as configurações, né? Então, eu vou botar Local Normal, que nem a gente fez com o Bevel. E a quantidade, como eu não quero para fora, eu quero para dentro, né? Ou seja, eu quero no sentido oposto que ele está me mostrando. Eu vou botar um valor negativo de 2, menos 2. Ele jogou menos 2 para dentro. Nesse momento, olha o que aconteceu. Atravessou aqui, né? Então, a gente vai corrigir isso. Eu vou olhar pela lateral aqui, tá? Aliás, vista frontal. Vou apertar F3 para ele me mostrar o plano selecionado ali. E eu vou mudar a maneira, né? Primeiro eu vou dar OK no Extrude ali. E agora eu posso, olha, ele está... Poderia tentar mover isso aqui, olha. Tá? Só que aqui eu não tenho nenhuma referência. Ele está meio solto. Ctrl Z. Então, em vez de ser vista aqui, olha. Eu vou mudar isso aqui para Local. Ou seja, a referência, em vez de ser a vista, é o próprio polígono. Notou que o meu Y aqui ficou alinhado com a face. Agora eu consigo selecionar somente em Y, olha. E mexer naquele alinhamento. E aí eu vou levar até eu ver esta linhazinha aqui, olha. Ficar mais ou menos vertical, tá? Visual mesmo. Quando ele estiver, eu posso clicar fora aqui. E ver se ele ficou certinho. Vou apertar F3 novamente. Então, ó. Ele está visualmente vertical, está ótimo. Lembrando, né? Que para todos os efeitos aqui, o Max, ele não precisa da precisão melimétrica do CAD ou do Revit, por exemplo. Ele é um software para fazer uma construção visual. Tudo bem? O que vai ser importante para a gente é se eu não tenho um polígono quebrado, né? Onde vai poder vazar a luz. Se a proporção não está distorcida demais. Agora, se tem 299 centímetros ou 300 centímetros, não faz muita diferença para a gente aqui no 3D Max. Então, fechou aqui a minha cobertura. Aí sim, vamos passar para o material, tá? Uma vez que eu tenho esse editable poly, eu vou pedir para selecionar aqui Polygon. Vou deixar naquela vista lateral e eu quero ver a identidade do material, ou seja, o canal do material. O que eu quero dizer com isso? Eu tenho nesse momento uma malha que está subdividida em vários pedacinhos. Ou seja, quando eu estou selecionando aqui Polygon, eu consigo selecionar vários polygonos, né? Deixa eu só tirar do mover para eu não acabar movendo sem querer, né? E se eu quiser, em princípio, né? Se eu tentar aplicar o material aqui, ó. Vou fechar aqui e vou selecionar lá material M, né? Nossa tecla de atalho, eu posso acessar também por aqui, tá? O meu editor de materiais. Tecla de atalho M. Se eu fechar tudo aqui, alguns de vocês eu acredito que não encontrou os materiais porque não chegou lá no Sample Slots, tá? Então fecha materiais, fecha mapas, fecha tudo, Controllers, e vai lá embaixo, lá embaixo tem o Sample Slots. E aí eu vou puxar o concreto como instância e já vou puxar o vidro aqui como instância também, tá? Estou diminuindo o zoom, eu tenho dois materiais. Olha o que acontece se eu tentar aplicar o concreto. Vou puxar o concreto e vou jogar ali em cima, ó. Soltei. Tudo virou concreto. Vou fechar essa janela aqui um segundo. Manter a vista lateral. Tudo virou concreto. Porque é um único objeto, tá? Mas e como que eu faço pra aplicar então dois, três, quatro, cinco, dez, vinte materiais diferentes num objeto que é um único objeto, né? Ó, aqui a torre é um único objeto. Se eu ocultar, ele oculta tudo. Eu já desfiz as operações booleanas, eu não consigo mais fazer aquilo lá nesse momento. Como que eu aplico isso? Então eu tenho um canal do material, eu tenho uma identidade. Cada polígonozinho desse, eu posso dar um nomezinho diferente pra ele, né? Um número diferente. E aí o material vai se relacionar com aquele número. Elementos, polígonos, com o número igual, terão material igual. Números diferentes, materiais diferentes. Então vamos ver como é que a gente faz isso. Seleciono meu objeto, aba de modificar. Estou ali, ó, dentro de editable poly, eu vou pra polygon. Vou selecionar um polígono qualquer, vou selecionar um pequenininho aqui. Esse aqui que era pra ser vidro. Vou olhar aqui pra baixo, ó, vou jogar isso aqui pra cima. Vou até fechar aqui, ó, edit polygons, edit geometry. O que eu quero é isso aqui, ó, polygon, material IDs, tá? É isso aqui que me interessa nesse momento. Então notem que o número que ele tem aqui, ó, set ID, 1. O ID dele nesse momento é 1. Eu poderia ter, ó, mais de 32 canais diferentes. Cada um desse é um canalzinho, né, um nome que eu chamo ele, tá? Ou seja, um grupinho. Eu posso botar quantos polígonos eu quiser com o mesmo nome. Não tem problema. Eu vou apertar aqui, ó, CTRL A. Ele selecionou todos os meus polígonos. Todos os meus polígonos, eu não sei aqui, ó, eu acho que eles estão variando de 1 a 7. Eu vou pegar aqui o set ID 1 e vou dar Enter. Tá? Set ID 1. Enter. Todos eles ficaram 1. Tudo bem? E agora, o que eu quero fazer? Agora eu vou pegar o outro, vou selecionar um outro que eu quero e chamar ele de alguma coisa diferente. Então vamos ver, ó. Esse aqui eu cliquei, ele tá com o ID 4. Desgraçento. Vamos lá, ó. Seleciona tudo. Botar aqui set ID 1. 7. Agora eu vou selecionar o vidro aqui, ó. Falar 1, né? Vou selecionar todos os vidros. E aí, seu método de seleção preferido, deixe que você selecione todos os vidros. Aqui é uma questão mais de paciência do que conseguir ou não conseguir, né? Lembrando que, às vezes, se eu clico, eu não tô selecionando o que está atrás. Então, janelinha de seleção, pode usar o Shift. O Ctrl adiciona. O Alt remove dessa seleção. Vou selecionar tudo o que eu quero que seja vidro. A parte de trás eu vou ignorar. Tô com o Ctrl adicionando a seleção. E continuo falando pra vocês não perderem a atenção no que eu tô fazendo. Só pra isso, tá? Então, ó, selecionei todos os vidros e agora eu vou mudar aqui, ó. Set ID 2, Enter. Tá? Enter. Então, agora, esses elementos estão com o ID 2. Eu vou aproveitar que ele já tá aqui ligado, né? O ID 2. E eu vou apertar M. Pegar o meu vidro aqui, ó. Selecionei o meu vidro e vou aplicar a seleção. Como eu estou com polígonos com uma identidade diferente selecionado, ele vai aplicar naquele ID, no ID 2. Tudo bem? Aplicar pra seleção. Ele já aplicou um material diferente ali. Posso fechar isso aqui. Agora, cada um tá com um ID diferente. Tudo bem? E eu consigo, né, ter mais de um material, então, aplicado no mesmo objeto. Ele não deixou de ser um objeto. Ele é um único objeto que eu posso apagar ou habilitar. Eu poderia fazer a mesma coisa, tá, gente? Selecionar esse objeto. Polygon. E aí eu posso fazer agora a seleção pelo ID. Por exemplo. Select ID, tá vendo? Eu acho que eu... Set ID 2. Ok. Select ID. Se eu botar Select ID 1 e clicar aqui em Select ID, ele me selecionou tudo que é 1. Tudo bem? Ó, o vidro não tá selecionado porque ele é ID 2. Se eu botar aqui, ó, 2, Select ID, ele seleciona tudo que é ID 2. Assim eu poderia fazer 3, 4, 5 e ter mais de um material aplicado ao mesmo objeto. Então, pra arrematar, por que que isso é interessante? Porque eu tenho, isso é um único objeto, ele fica leve. Então, ao invés de eu precisar fazer vários recortes, vários volumes, ter faces que eu não vou usar, de repente, né? Que se eu fosse fazer isso aqui no SketchUp, por exemplo, eu teria vários cubos, vários boxes, um em cima do outro e dentro dele eu tenho faces que eu não tô usando. Isso pesa. E assim eu consigo deixar mais leve. Ah, então quer dizer que eu tenho que fazer modelagem no Max. Não necessariamente, tá? Mas o que vai acontecer é o seguinte, eu trouxe um modelo, algo que eu já modelei no SketchUp, e aí tem alguma face que eu não tô conseguindo acessar, ou que eu tento botar o material e ele não tá indo. Aí eu sei, pô, de repente o ID daquele material tá igual ao outro, tá? Ou eu tenho uma subdivisão dentro de um grupo e ele não tô conseguindo acessar. Posso botar só um ID diferente. Depois a gente vai aprender também a dar detect, a separar, pedir pra ser uma face diferente do outro. Ok? Feito tudo isso, se vocês abriram o arquivo modelo, vocês têm também a iluminação já instalada. O que eu posso fazer? Posso ajustar uma câmera, selecionar ali e dar uma câmera mais ou menos boa, e posso renderizar. Lembrando, né? Janelinha de renderização aqui. Ah, mas eu não tenho mental ray, quero botar arte. Posso clicar do lado aqui, ó, tecla de ataque. Ele abre essa janela aqui. E se eu não tenho mental ray, eu vou me verificar, né, que não tô utilizando scanline, mas sim o art render. Tá? O art vem padrão. Posso renderizar com o art, ele não deveria dar problema algum. Tá lá renderizando com o art. Ah, mas eu não gosto do art, eu quero mental ray. Posso modificar isso aqui pra mental ray e renderizar. Eu já preparei pra que não fique estourado, né, que não tenha excesso de luminosidade. Bom, ele tá calculando a luz, mas pode ter luz de mais ou luz de menos. A lógica por trás disso é o quê? Máquina fotográfica que você bota o ISO. Se você bota ISO muito alto ou muito baixo, ele capta, né, ele é mais sensível à luz ou menos sensível. É a mesma lógica, tá? Pra eu regular isso, se eu precisar, a gente vai rever isso depois. Tecla 8 que vai me mostrar o ambiente e eu vou ajustar o valor de exposição. Então aqui, ó, ele tá com exposição fotográfica, mas não precisava tá, né? Eu poderia ajustar aqui valor de exposição e modificar esse valor. Se tá muito claro, eu vou buscar um valor mais alto. Por exemplo, geralmente quando tá muito claro, esse valor aqui tá bem baixo. 4, 6, tá? Se estiver muito escuro, é porque o valor tá muito alto, eu vou diminuir. Vou botar bem pouco então. 6 e renderizar de novo. Aí ele vai ficar estourado, né, vai ter muita luminosidade. Ó, não dá de ver nada. Porque o valor aqui tá muito baixo. Tudo bem? Depois a gente vai aprender, tem como controlar isso aqui de várias maneiras. Mas de uma maneira assim, ó, bem simples. Tá muito claro? É exposição. Botar 12. Já deve tá mais adequado. Ainda tá claro, né? Eu não tenho aqui uma distinção de fundo e tal. Botar 14, que era o original. Renderizar de novo. Bom, os materiais que a gente tá utilizando então, permitem vocês renderizarem com o ART ou com o Mental Ray, né? Ambos aceitam. Lembrando ali de botar canais diferentes pra materiais diferentes. E pode brincar aí com a posição da câmera, né? E pode brincar aí com o ART ou 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 com